Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vídeo. Estamos aqui hoje pra começar mais um vídeo, galera. Dessa vez eu vou mostrar a novidade que eu trouxe pra minha bike. E, nossa, ficou doida demais. Eu tenho certeza que vai ser a coisa que vocês mais vão gostar, que eu já mudei. Mas antes disso eu vou trazer um recadinho, hein? Não é um recadinho, é mais uma explicação. Eu ia trazer o vídeo que vocês pediram, que era o rolê, o mineirão, gravando os treinos, né galera? Eu também tô afimzão de trazer isso aí, só que o tempo aqui onde eu moro aqui não tá favorável não, ó. Chove, abre o tempo, chove de novo. E minha bike tá desmontada. Desmontei ela hoje cedo pra poder trazer essa novidade aí pra vocês. Eu ia gravar o vídeo hoje, como eu não gravei, tô trazendo a novidade que eu trouxe. Então é isso aí, roda a vinheta e bora pro vídeo. Aquele suspensinho, aquele suspensinho. O que será que é? Eu acho que já dá pra saber. Olha só, galera. Amortecedorzão. Quase 500 milímetros de amortecedor. É uma storm, galera. Vou falar tudo dela, sobre ela, quantos milímetros, vou falar nome, marca. Se tem regulagem, vou falar tudo, mas antes falei pra vocês verem. Comprei ela, galera, já com o cubo. Tenho que desmontar, tenho que desenraiar, tenho que trocar esse ar aqui, porque aquele ali é 32, esse daqui é 36. Então resuminho, acho que vou ficar mais uma semana aí sem bike, né? Até conseguir resolver esse BO desse ar. E agora a bike tá merecendo um freio, né? Tava usando freio mecânico, botei um discão 203, não tinha mostrado pra vocês ainda. E pra esse vídeo, galera, vou ir trocando uma ideia com vocês, vou ir mostrando aqui como que eu faço aqui pra poder deixar os amortecedor meus, que eu pego, mais bonito. Vou arrumar esse banco aqui também, vou colocar do lado aqui, só pra gente ter uma noção de como que fica. É aí, galera, por aqui dá pra ver como que ficou. Eu acho que vai ficar melhor na hora que desceu o banco, entendeu? Mas enquanto não desce, falei pra vocês verem como que ficou. Deixa nos comentários aí se você acha que vai prestar. Vou ensinar a polir, galera, o amortecedor, deixar ele brilhando, aquela parte cromada ali, deixar cromada. Pra ele ter um funcionamento melhor. Vou descer esse banco ali também, vamos ver como é que vai ficar. Galera, eu vou tentar virar esse banco aqui, porque o parafuso aqui já deu uma avançada nele já. Ah, deu certo. Deixar ele bem pra frente, porque ele tá muito alto nessa frente, nessa história. Você tá doido, ó. Já é outra coisa a bike lá. Já mudou, já comecei a gostar mais um pouquinho. Tô vendo que barulheira aí, você tá achando que o Jago parou. Ué, tô doidona. Então, galera, agora eu vou falar só como é que eu faço, depois eu dar uma manutençãozinha nela, dar uma melhorada na estética. Pra isso aí, eu usei um bombril, um detergente e a massa de polir. Vou conversando com vocês, depois eu adianto o vídeo. Mas aqui, é só você pegar o detergente aqui, ó. Vou fazer mais direitinho. Pegou o detergente, passou no bombril, passa tudo. Aí vai arrancar, desempureza, vai dar uma melhorada na aparência, vai deixar ela mais polir. A MST Storm, eu já falei com vocês que a MST é a minha marca preferida, já não percebeu. Nunca tive outra da marca, que eu prefiro ter. Porque, sei lá, até hoje me serviu muito bem, não me decepcionou em nada. Todas que eu tive, eu tive a Dila, tive essa daqui, tive uma Dante. Essa daqui é a maior de todas, eu acho que a Storm é a maior que tem. A Dila, ela era 100 milímetros, a Dante era 130. Sei lá, ainda não me acostumei com a aparência, não sei se eu gostei dela. E é um choque, né? A bike tava de carro, colocaram o amortecedor testamento, parece um caco de vassoura o tamanho desse trem. E antes que parei, ó, vim que troca de bike, de peça de bike demais. Se peça de bike não fosse pra ser trocada, as peças vinha tudo soldada na bike. É isso, eu joguei pro lado. Ela é uma 180 milímetros, ela é hidráulica, mola e hidráulica, não sei. Ela é um amortecedor pra BH, então ela é muito macia, ela é muito macia. Tem como melhorar essa regulagem dela e colocando chinela assim, pra ela ficar um pouquinho só mais dura. Só que não sei se eu vou fazer isso não. Ela é eixo 20 milímetros, vou ver esse daqui, ó, como integrado, caro e o eixo chato. Não dá pra pôr pés, hein? Desentrada pra disco. Eu vou só ensinar pra vocês a passar a massa de polir e vou botar o vídeo em time left, senão vai ficar um vídeo gigante. Até eu acabar de fazer isso daqui, você pega aqui com o dedo mesmo, um tanto assim, ó. Só com o ponto mesmo, vou passar até por cima do adesivo, não dá nada não. Não sei se eu vou tirar umas... mais pra frente eu devo tirar esse adesivo também, galera. Mas aqui agora eu vou passar por cima dele. Talvez eu pinte ela, não sei o que eu vou fazer. Depende muito da novidade. Ah, galera, como eu falei, o Vitor não decepciona. Essa daqui é a menor das novidades que estão pra vir em questão da minha bike principal. Então fiquem atentos, galera, que o que vai vir, nós precisamos ficar doido. Credo, depois que você pega o posto de bike mais doido de BH, depois que você larga ele, ele é osso. Que é doido pra voltar. Aí eu desde já tô até começando a soltar, ó. Ah, depois talvez não ache mais fácil, porque eu vou colocar esse aqui mesmo. Aparentemente, galera, você vai passando e vai esfregando. E vai esfregando aqui em massa de poli, já mostrei pra vocês no vídeo lá de dicas. Mas é que é só passar e esfregar. Quanto mais você esfrega, mais brilho e mais limpa a peça fica. Depois eu vou passar aqui também, ó. Aí precisa ver o sujeiro que já tá saindo. Isso aqui ajuda a conservar a tinta também, ó. A tinta. Olha, tá dando outra cara aqui. Depois eu acho que eu vou acabar na canicela de vezinho mesmo. Já tá tudo soltando mesmo. Já tá tudo soltando esses rá-rá. Eu nem gosto de rá-rá. É isso, galera. Vou colocar o vídeo em time-lapse agora, pra não ficar muito grande. É só você fazer isso aqui, aqui e aqui. E vai dar um brilho bacana. Vou adiantar o vídeo aí pra vocês. E é isso. E fiquem atentos no canal, porque eu vou trazer a tão novidade que eu tô falando aí com vocês já tem um tempo. E vou começar a gravar os vídeos de tempo que você tá pedindo. Depois, no final do vídeo, eu volto pra falar com vocês de novo. E vai dar um brilho bacana. Fiz aqui a diferença que já deu de brilho. Não, é isso aqui, ó. Eu não sei se por vídeo tá dando pra ver, mas é como é que tá a força aqui. Agora, olha aqui. Olha aqui pra vocês verem a diferença, ó. Que isso, velho. Olha aqui a diferença aqui, ó. Olha o tanto de sujeira que eu tirei daqui. Não era brincadeira, ó. Isso aqui tudo contamina. Isso aqui tudo atrapalha o amortecimento, ó. Sujeira. A toa. Aí, pra vocês ver, senhor. Nossa senhora. Espero que vocês tenham entendido, ó. Olha aqui já tá bem menos encardido. Espero aí que vocês tenham entendido como que eu faço. Espero que vocês façam nas suas aí. Porque dá resultado e a gente quer ter a bike top. Todo mundo que assiste esse canal aqui ou tem a bike top, já tá chegando no nível de bike top cabulosa. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like se assistiu até aqui. Gostou. É nós que estamos juntos.